Olha aí, macumbeiro iniciante, essa tá muito boa, olha o que ele vai falar, olha só A maior vontade da minha vida sempre foi ser macumbeiro Olha o que ele vai falar com a mulher Eu me ensinara a ser macumbeiro, então eu falava que precisava de uma vela, um charuto e uma galinha pra ser macumbeiro Olha o que ele vai dizer Eu já tenho a vela, já tenho o charuto, ainda bem que a senhora chegou Mas eu tô com cara de galinha Esse cara tá me achando com cara de galinha Não, não falei isso minha senhora É que eu preciso de uma galinha, chegou as duas aqui agora pra eu começar uma culpa Nós somos servas de Deus e nós não temem macumbeiro nenhum De Jesus, nada a gente Saravá, saravá Calma aí, tia Saravá, tia Saravá Saravá Saravá, tia Saravá, saravá, tia É muito bom Que pariu Ai, meu amor Eu não aguento, muito bom A Zizinha tá carregada, hein Zizinha tá muito carregada Ai, meu Deus A Zizinha aqui também tá ruim A Zizinha tá fazendo bobagem com o namorado, viu Tá fazendo bobagem com o namorado Ai, meu Deus, é muito bom Pai tá vendo, pai não perde Olha a figa do cara Deixa eu ficar pra senhora A senhora tá vendo como é que é A senhora acreditou, tá vendo É o seguinte, ó Eu tô querendo ser pai de santo Eu tô treinando pra isso Tem que treinar, né Então me falaram que pra ser um bom pai de santo Tem que ter um charuto, uma vela e duas galinhas pra fazer o trabalho, né Então eu já tenho a vela Já tenho o charuto E vocês duas chegaram bem na hora que eu precisava de duas galinhas Olha que galinha Galinha, rapaz A sua mulher aí, ó A sua mulher aí, ó Ai, que maravilha, meu Deus Que maravilha Calma, ó Calma, ó Calma aí, ó Pai O que que é isso Pai O que que é isso Pai Não, para um pouquinho aí Calma aí, calma aí Tá nervoso a todos Mas o cara é muito bom, cara Muito bom, olha O programa hoje tá muito bom Parabéns, parabéns Muito bom, muito engraçado Muito engraçado Deixa eu falar Eu quero pedir uma coisa pra você, por favor Pedir o que, cara? É que pra fazer a macumba Me fala que precisa de um charuto Um charuto Uma vela e uma galinha Entendeu? Eu já tenho a vela, já tenho o charuto E você passou aqui bem na hora que eu tava precisando de uma galinha Cara, você chama de galinha, cara? Não, o que que eu chamo de galinha? Você fez que eu sou o que? Se quer procurar galinha, você vai no galinheiro Deixa eu ver isso que eu queria Aonde que tem uma granja aqui pra eu comprar uma galinha? Na sua casa, cara Na sua casa tem um galinheiro Muito bom Tem galinha na minha casa? Sim, tem que achei Quem é galinha? Quem é galinha na minha casa? As suas As suas tem lá na sua casa Um galinheiro Quer morar lá também? Não, porque já tem o galo que você comanda Galinha é a sua mãe A sua mãe Se você é alvo, você repete 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 Quem que é galinha? Quem que é alvo? Quem que é galinha? Repete Você Tá bom Sabe o que que é? Não deixa eu explicar pra senhora É que eu sou macumbeiro Com pressa, moço E eu tô fazendo trabalho pras pessoas aqui hoje, entendeu? Então, pra fazer minha macumba Eu preciso de uma vela Do charuto E de uma galinha, né? Eu já tenho o charuto Já tenho a vela E a galinha acabou de vir agora Que eu tava precisando de uma galinha A senhora acabou de chegar agora aí Eu? Você tá louco? Por quê? Galinha? Você não chama de galinha? Não Quem chamou a senhora de galinha? O senhor acabou de falar O que que eu falei? Eu falei que eu preciso de uma galinha A senhora chegou bem na hora Que eu preciso de uma galinha Vai buscar a sua mulher A senhora vai ficar de galinha A senhora vai ficar brava? Fica Logicamente Se eu gostaria que chamasse a sua mulher de galinha Todo mundo chama, eu não ligo Deixa eu explicar o que que é Eu tô fazendo um trabalho aqui Olha só Olha o que ele vai fazer com esses dois Uma vela Um charuto Uma galinha E um veado Entendeu? Então vocês passaram aqui agora Vai dar pra começar o trabalho Que eu já encontrei, né? A galinha e o veado Que eu precisava pra fazer o trabalho Já Ai, muito bom Muito bom Que eu preciso de um veado E uma galinha E vocês chegaram agora Eu vou Olha que cara folgado Ele tá xingando nós, meu Não tô falando Você tá maluco mesmo, hein, seu velho Ó, ó Ó, respeito Essa coisa toda pendurada Ih, só lá vai, meu filho Só lá vai, meu filho Ó, calma aí Eu preciso de um veado, meu amigo Eu preciso de um veado Você tá me chamando de veado? Calma aí O cara é folgado, na verdade É um veado nervoso Ó, calma aí Ó, que isso? Ó, ó, ó Eu tô fazendo o trabalho, meu amigo Não, não, não Não chuta que vai secar teu dedo Vai secar teu dedo Ai, é muito bom